Tem projetos que nascem num storyline ou numa sinopsezinha ainda e que aí você vai aferindo no mercado aonde? Você primeiro bate na porta certa, como eu mencionei antes, tenta buscar o lugar certo para bater a porta. Como eu citei, não adianta bater a porta numa série infantil sem bater a porta na HBO, vamos supor, que não é o foco deles, não tem muito sentido. Ou pegar um projeto adulto como negócio e bater na porta do cartoon, entendeu? Só estou radicalizando, evidentemente, mas você tem que sempre buscar alguma coisa que você perceba que é a cara do canal. O canal tem sempre, cada canal, principalmente TV a cabo, tem a sua cara, ele tem o segmento que ele quer atingir e com quem eles querem ou ele mantém uma fidelidade de assinantes ou de telespectadores. Então você tem que buscar, obviamente, a primeira coisa. A segunda, muitas vezes você vai apresentar e o projeto, como alguns ficaram assim, é feito só nesse, principalmente nesse primeiro estágio. Às vezes tem coisas piores que eu vou contar já já. Mas você pode entregar uma sinopse, mostrar o primeiro canal, ele olhou e disse, é interessante, mas não é a nossa cara agora, devolve. Aí você bate em outra porta, vai em outro canal que tem mais ou menos a pegada por aí também, que também não dá certo. Bate em quatro canais diferentes, quatro empresas diferentes e não vai e você vai pôr na gaveta. O pôr na gaveta não é no lixo, é na gaveta, é diferente. O fato de não ter ele aprovado não significa que você tem que rasgar e jogar no lixo. Pôr na gaveta, porque às vezes é o momento. Aquele momento, ele não é o momento para que aquela ideia aconteceu. Você pôr na gaveta, esquece, ele lá vai pensando em outras coisas. Daqui a um, dois, três anos, você não sabe quanto tempo, às vezes vem uma demanda, você percebe uma oportunidade ou através de conversas com determinados canais ou que você está lendo matérias que você está percebendo que o canal, um determinado canal que até já mudou, até a pessoa do executivo que está lá do Amazonês, às vezes também tem isso. E aí você, de repente, você pensa, peraí, vou puxar isso aqui de novo. De repente você pega, dá uma nova mexida, que às vezes, com o tempo, às vezes envelhece ou aquilo tinha que ser pego de uma maneira um pouquinho diferente, é o tema, é o mesmo, mas tinha que ser abordado de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai, retrabalha, às vezes, um pouco mais naquela sinopse, por exemplo, e vai e reapresenta para outro canal ou para o mesmo canal com outras pessoas ou o mesmo canal com a própria pessoa. Você lembra daquele projeto? Dá uma olhada agora de novo, fiz até pequenas mudanças e tal. Ou, se for outra pessoa, melhor ainda. E aí, às vezes, você olha e diz, opa, peraí, isso aqui me interessa. Aí você vai e começa o processo todo. Então, isso, às vezes, o guardar na gaveta é importante, porque muitas vezes, para aquele momento ele não é, mas depois, adiante, ele vai ser um conteúdo que vai interessar. E tem, infelizmente, aqueles que vão ficar na gaveta a vida inteira e vai sair da gaveta. Você tentou até tirar algumas vezes, ele volta para a gaveta, ele sai e volta, sai e volta. Também ocorre isso. Isso faz parte do risco da nossa atividade. A nossa atividade é feita, sim, de encantamento, de oportunidade. E você pode ter aquela, infelizmente, alguma ideia, alguma obra que está ali no papel, que não vai sair do papel. Então, nós tivemos casos assim também. Tem casos que ainda estão na gaveta e tem ideias que ainda estão na gaveta. Tem outros, tem que a gente estava para um canal, a gente foi, lembrou, tirou da gaveta e apresentou para um outro canal, tem um caso agora, super recente, é uma série que eu não posso mencionar ainda, mas é uma série dramatúrgica muito importante, muito boa, que ela tinha se desenvolvido para um canal a cabo e tal, mas o tempo era muito interessante. E o canal acabou não tendo verbo, não tendo disponibilidade, não quis fazer, foi para a gaveta. Dois anos depois, mais ou menos, nós tivemos uma conversa com o canal, que estava com uma demanda X, eu me lembrei, eu falei, peraí, acho que eu tenho um negócio para mostrar assim, me dá uma semana ou dez dias. Aí peguei dez dias, retirei de novo da gaveta aquela ideia com toda a equipe, resolvi fazer um piloto, quer dizer, mexer, já tinha um piloto pré-piloto feito, eu fiz um novo piloto mudando algumas coisas, reescrevi uma parte da nossa escaleta de uma maneira que atendia mais ao que eu percebi que ele poderia melhorar e atender mais ao que o canal esperava. demos realmente uma mexida, melhorou muito, inclusive, a gente viu como melhorou a ideia original que estava ali e reapresentamos, no caso, nem reapresentamos, apresentamos pela primeira vez esse canal, que é um canal, inclusive, importante, que olhou e se encantou e tal, tal, tal. E agora estamos na fase já de final de pré-produção para iniciar a gravação disso, provavelmente no final do ano ou começo do ano que vem. Então, é um projeto que ficou, no mínimo, dois a três anos na gaveta. E ele foi resgatado e agora vai virar realidade numa produção até importante.